Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver aí muito mais sobre o cotidiano dos reis medievais e eu vou te contar 6 dicas pra você ser o melhor rei medieval que já existiu. Vem comigo! Fala pessoas, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e cara, na Idade Média, apesar aí do que nos mostram nos filmes e nas séries, o papel do rei era muito difícil e trabalhoso, não era só vida boa, não. A realeza exigia mais pessoas do que apenas o rei, mas como um rei, como você poderia delegar funções sem deixar que corruptos e oportunistas se aproveitassem de você? Além disso, como você poderia se tornar um rei amado pelo seu povo, reconhecido por sua sabedoria, justiça e bondade? Então, na nossa jornada aí pra conhecer o cotidiano medieval, eu reuni 6 dicas dadas diretamente pela história de como era aí o dia a dia de um rei medieval e como você poderia se tornar o maior rei de toda a Idade Média. Mas antes, já sabe, curte, comente e compartilha aí os vídeos do Caverna, principalmente esse vídeo aqui, pra me ajudar a crescer o canal. Se você não é inscrito, se inscreve e confere a loja do Caverna Medieval. Tem várias estampas aí muito legais e você ajuda o Caverna a continuar fazendo o vídeo aqui. Primeiro link aqui embaixo. Valeu! E vamos ver aí as 6 dicas. A primeira delas é Seja poderoso ou finja até conseguir. Você pode achar aí que o rei era a figura mais poderosa de todas, mas isso não é verdade, não. Eu já fiz um vídeo aí falando disso e, pra resumir, existiam até reis vassalos de outros reis. Muitos súditos poderiam ser mais poderosos que o próprio rei. Um grande exemplo disso foi Guilherme, o Conquistador, o Duque da Normandia, que em 1066, aproveitando aí uma brecha no trono inglês, foi lá e conquistou tudo, se tornando o rei da Inglaterra. Em teoria, a Normandia era um ducado da França, então Guilherme tava abaixo do rei francês. Mas ele deixou isso aí de lado e invadiu sozinho a Inglaterra e colocou a coroa na sua cabeça, mesmo não sendo nem de perto o sucessor. Outro grande exemplo foi o Reino da Sicília. A Itália foi governada durante séculos por outros reinos, como o Sacro Império Romano Germânico e até os Normandos. Mas antes, em 1127, enquanto ainda tava sobre a dominação normanda, Rogério II da Sicília aproveitou o momento aí de troca de poderes e criou o Reino da Sicília. Não apenas isso, ele ainda anexou todo o sul da Itália, até chegar ali às terras católicas em Roma. Segunda dica, proteja aqueles que não podem se proteger. Entre os principais deveres dos reis, estava proteger aqueles que não podiam se proteger, principalmente os pobres, as viúvas, os órfãos e os migrantes. Essas pessoas aí tinham dificuldade de buscar a justiça medieval, que existia. Vê esse meu vídeo aqui. Então, elas precisavam aí do respaldo do rei e da sua corte. Como eles não podiam oferecer nada em troca, porque eram muito pobres, ajudar essa galera era sinal de um rei justo, honroso e bondoso. Mas também exigia aí que o governante tivesse recursos pra enfrentar homens poderosos. Quem estava na linha de sucessão e quisesse garantir a sua vaga, tinha que se preocupar aí com essas questões. Um exemplo disso, em 1024, o futuro imperador do Sacro Império, Conrado II, interrompeu a sua procissão, que o levava aí à coroação, pra que a justiça fosse feita a uma viúva, um órfão e um refugiado. Ele, inclusive, interrompeu o banquete de coroação, pra garantir que as queixas levantadas por um camponês fossem ouvidas e resolvidas. Se ele continuou depois aí, eu não sei, mas enquanto ele estava indo ser coroado, ele foi um cara muito bonzinho. Outro cara aí, um viking, Érico I da Dinamarca, conhecido como Érico o Bom, ganhou esse apelido no século XI, porque era um rei tão dedicado à justiça na Dinamarca, que ele acabou se tornando o terror das classes altas, mas amado pelas classes mais baixas. Porque ele tratava os pobres como um pai amoroso, mas os ricos como um pai severo. Segundo as palavras aí do historiador dinamarquês, Saxo Gramaticus. Alô? Alô? Outra dica, Delegue seus deveres reais. E essa é muito legal, porque mesmo o rei mais poderoso não conseguia governar sozinho. Alguns, como o Conrado II que a gente já falou, delegaram aí a tarefa de realizar julgamentos aos seus nobres. Um caso bem curioso, em 1180, o rei francês Felipe II ordenou que qualquer jogador de apostas que fosse encontrado xingando deveria ser afogado. parece bizarro, mas isso não foi loucura da cabeça do rei, não. Ele fez essa lei medieval a pedido dos seus lordes e do clero. Quanto maior o reino, maior era a necessidade do rei de ter governantes locais de confiança, coletores de impostos que não fossem corruptos e juízes que garantissem uma justiça mais justa a todos. assim, nos padrões medievais, é claro. Governar um reino era uma tarefa coletiva e não apenas de um rei todo poderoso. Outra dica muito importante, marque a sua presença. Você deveria ali ser um rei bondoso e justo, mas não deveria amolecer com seus rivais e inimigos, principalmente se eles quisessem sentar no seu trono. É... Mantenha os caras longe, velho. Um grande exemplo disso foi o reino Eregueses Verre, do século XII, que tomou o poder por conta própria, lutando por sete anos contra os seus concorrentes ao trono dinamarquês. Quase todos da sua própria família. Depois que ele conseguiu assumir o reino, em 1184, ele supostamente transformou o crânio de 16 rivais, todos eles seus parentes, em copos de bebida, que foram depois orgulhosamente expostos no banquete da sua coroação. Que cara bonzinho. Tô aqui, vai um hidromel aí. Esse aqui é a minha tia. Ah, não quero isso aqui. Pera aí, meu sobrinho. Deixa eu pegar a cabeça do sobrinho. Tá aqui, ó. Toma aí um hidromelzinho. O rei poderia prejudicar um rival pelas vias de fato ou prejudicando politicamente, como, por exemplo, negando aí uma audiência, a sua família, ou negando a eles um direito. Claro que isso poderia piorar ainda mais as rivalidades. Mas a ideia aqui era não amolecer. Diferente do que fez lá o João sem terra na Inglaterra. Vídeo aqui, pra você entender tudo. Outra dica muito importante. Fique atento aos usurpadores. Desde Roma, os imperadores já enfrentavam vários usurpadores querendo o poder. Cômodo foi um aí que não ficou de olho aberto e acabou sendo assassinado. Haroldo II da Inglaterra foi um desses reis que perdeu seu reino aí pro Guilherme, duque da Normandia. Como a gente já falou aqui, ficou lá bobeando, tomou na cabeça, perdeu o reino. Na história medieval, tá cheio de usurpadores que, com muito derramamento de sangue e desordem social, conseguiram aí conquistar à força o cargo de rei. Mesmo não sendo nem da linha real, muito menos um alto nobre. Então, pra você se manter no poder, era fundamental ficar bem esperto com a vida política e as fofocas que rolavam ali pela corte. E a ameaça, normalmente, vinha de quem menos você esperava, dos pequenos reinos educados espalhados pela Europa medieval. Isso quando não vinha de dentro da sua corte por pessoas ali que eram, às vezes, na sua ideia, pouco influentes. Essa galera aí ficava bem atento aí na espreita, esperando uma boa oportunidade. Então, você não tinha que se preocupar muito aí com o seu inimigo mortal, o cara grandão lá. Não, se preocupa com os pequenininhos, os mindinhos da vida. É. E a última grande dica aqui, cara, seja justo. No final, o que fazia um rei se destacar e se manter no poder era a imagem que ele criava para o seu povo. E quanto mais justo você fosse, maior eram as chances de você se manter no poder. inclusive, durante a coroação, os reis eram lembrados de suas obrigações perante a Deus e ao seu povo, sendo obrigados a fazer um juramento. Um caso muito curioso aí é o do São Dunstano, arcebispo da Cantuária, conhecido por reformar a igreja inglesa. Ele se recusou a coroar o rei inglês Edgar antes que ele jurasse ser um governante justo, alguém que lutaria contra os ladrões e criminosos e não se juntaria a eles. Na maioria das vezes, a monarquia era hereditária, então o reino aí tinha que se contentar com o rei que entrava. Mas se esse cara fosse injusto e cruel, com certeza a galera iria se juntar e apoiar um outro candidato que fosse mais justo e bondoso, fazendo aí o que precisasse para subir ao poder. E aí, curtiu esse vídeo aí que eu falo um pouco aí do cotidiano dos reis medievais? Então já sabe, curte, comenta e compartilhe esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!